No episódio anterior de DinoLand Vaca, consegui a espada ancestral! Essa espada vai ser muito importante Que é a parte mais enjoada e tensa De tudo que é o computador Energy Acceptor Vou colocar esse Energy Acceptor pra cá Printed Engineering Circuit Vou precisar desse circuito pra fazer as outras máquinas Credo! Não credo, agora eu posso colocar tudo aqui dentro É aqui que eu vou te colocar Agora eu vou esperar Esperar você nascer Oxi, gente! Que fofura! Ele nasceu lindo! Oxi! Você ficou muito bonita Sua cor, realmente! Hum, eu preciso pegar aqui Um stick pra te levar pra um lugar Que deve ir Ó, você me segue, hein? Vem cá Ahn... Siga-me os bons! Siga-me os bons! Porque você é muito fofo Muito bonito! Oxi! Que graxinha! Oxi! Ah, eu acho que eu poderia até colocar um outro Dinossauro diferente por aqui nesse bioma É... Vem! Olha só a melancia Deixa eu pegar aqui essas melancias Vou pegar essas melancias aqui Tudo pra plantar caso precise, viu? Deixa eu destruir isso aqui Ó, tem muita comida pra você Então... Você não vai estar com fome Nasceu, já faminto e tá comendo tudo, ó Porco! Deixa ele passar Aí, tá vendo? Ê... Qual nome eu vou dar a você? Eu não sei Eu tenho que pensar num nome bem legal pra dar a você Eu não sei Ou mais um pudocinho bonitinho daqueles... Não, não Eu tenho que fazer meu canil logo Eu preciso fazer meu canil Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vambora Vem cá, vambora Vai se chamar... Galanteador Igual o outro Falar a verdade que você é galante Ixi, tem um longo caminho pela frente Será que a gente vai conseguir passar? Ai, ai, ai É bem ali Tem uma parte aqui de água Espero que você venha Vem Se eu tivesse uma plataforma bem legal Mas eu não tenho Deixa eu ver se você nada Oh, você nada Não, então isso daí é muito bom Vocês nadam Ah Assim vai economizar tempo Vamos passar por aqui Hum, seria legal Opa, vocês são rápidas, hein Vou usar aqui meu barco, então Vou usar meu barco Levar aqui Barco do Noé É Vamos lá, dinossaurinho Suba aqui E bora Até o outro lado Vamos chegar lá Vou deixar aqui meu outro barco Eu precisava fazer um cais Nossa, um cais Boa ideia Um cais seria muito legal Eu acho que um local seria bom Fazer um cais Seria aqui Aí já coloca os dinossauros aquáticos Tudo na água aqui Com vidro Já estou imaginando Esse local Nossa, que da hora Vai ser legal demais Colocar um mosasauro Preciossauro Outros dinossauros aí Debaixo da água E fazer tipo um tanque aqui nesse lugar Olha só que já tem uma leve Um leve lugarzinho Que eu posso fazer um tanque Mas eu acho que seria legal fazer um cais ali Vem cá que eu Que você vai ficar junto com outro aqui Hein Isso aqui Eu vou ter que tampar Tem que fazer alguma coisa com isso aí Ó Ó Ó Ó Haha Trick Tem mais um aqui Pra fazer cobrinho com você Não, não é com o Trick não É aqui ó Esse maior local Esse vai ser demais Pra cá Vem aqui Seu novo lar Tem um amiguinho pra você Olha só que fofura que ele é Oxi Ó Free to move Mova à vontade Quem você achou, hein? Haha Vou fazer companhia pra você Beleza Agora Eu preciso também Colocar outro dinossauro Eu preciso de um dinossauro Carnívoro É Eu sei que tem alguns dinossauros carnívoros ali Quero ver se tá tudo ok E também quero dar uma olhada Como é que está A Carrie Porque isso tá funcionando Lindamente É Tudo que Sai da Carrie Vem pra cá Então eu não preciso ficar Indo pra lá Ela vem pra cá Aqui Tem vários biofósseis Tem isso aqui também Que eu depois vou utilizar Ceratossauros Olha isso aqui Que interessante Fóssil Muito bom Muito bom mesmo Ih E aí Vem pra cá Ó Eu quero colocar aqui Outros fósseis diferentes Nessa máquina Essa máquina Que extrai O DNA Aqui tem vários outros fósseis Vou colocar todos esses aqui Eu tô com muito Pera aí Já deu Triceratopus Que que é isso? Ah Sinui Terium Que dinossauros são esses? Será que daria pra colocar aqui? Deixa eu ver Ou esse daqui pra cá Não Eu tô achando que precisa De uns dois Ceratops Pra funcionar Coeplacanthus Tem Amber Oh Stegosaurus Nossa Esse aqui é muito rápido Muito rápido mesmo Deixar esse aqui E deixar mais DNA Logo em vai ter Bastante DNA Pra mexer E aí vaca Fechar aqui Porque senão Essa vaca foge Essa vaca gosta De fugir Tem que colocar Acho que nesse baú aqui É Colocar esses fósseis Aqui nesse baú Ótimo E também Vou deixar aqui no Analyzer Vários outros fósseis E aqui até então Ainda não terminou Eu quero esse Frozen Meat Falta muito pra poder Analisar o Frozen Meat Nossa E conseguiu Preciousar Preciousar Guardar aqui E eu quero já Pegar um carnívoro Confuciossornis Não sei Anquilosauros Seria muito legal Mas até então Tem um carnívoro Que eu gostaria muito Tem que ir Outro Preciousar Pax Ai É você Cadê Quero leite 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 Ótimo Tá terminando Tá terminando Falta pouquíssimo Pouquíssimo Vaca Fica de olho aqui Olha só Ó Tá gerando aqui Tá gerando Falta bem pouco Acho que já vai Vamos Ah Hahaha Mais um dinossauro Mais um dinossauro Guardar isso aqui Tudo Tem muita coisa Nesse Pinerador Pinerame Pinera Pinera Vamos pinerar Pra ter mais Itens Legais Ah Isso aqui Vem pra cá Hum Isso aqui Deixa por aqui Por enquanto Porque isso aqui Ele é bacana Pra poder É Mexer com essas armas Deixa eu dar uma olhada Às vezes Isso aqui funciona Ou então Eu vou precisar Fazer isso aqui Não Deixa eu dar uma olhada Aqui na minha receita Às vezes A minha receita fala Ah É isso mesmo Dá fazer umas Cerâmicas Bem legais Aquelas que eu vi Naquele local Que tinha várias máquinas Lá no subterrâneo Eu gostei dessa daqui Essa daqui Eu vou colocar Aqui E vai Processar Mas pra terminar De processar Eu vou precisar De várias relíquias Já vou Deixar algumas relíquias Aqui Ixi Não tem como Ah tem Já tá terminando Já tá terminando Olha que bonito Eu vou guardar Isso aqui por enquanto Depois eu vou colocar Numa mesa Pra ficar Bem bonito Eu acho que ainda Dá pra atingir Coloriza aqui Pteranodon Não credo Pteranodon Ah Sarcosaurus Era isso aqui Que eu precisava Era isso Ah Sarcosaurus Pra ficar lá Naquele local Vem cá vaca Dá seu leite Olha Tá brilhando São meia noite Hum Tá de noitão Deixa eu vir aqui Eu precisava Fazer um sacrifício Disse aqui também A lua tem que tá No meio O galentador O galentador Eu vou colocar aqui O pteranodon Ah Se vou Eu vou colocar Mais leite aqui também Que tá precisando De leite pra ele Deixa aí Ai que da hora Dois Sendo processados Agora eu vou esperar Isso aqui E Eu já vou partir Vou pra um bioma Bem legal Pra deixá-lo Depois eu vou trazer Também Um bioma bem perto Bem mais próximo Viu Nossa Agora que eu lembrei Tem um Sarcosaurus Aqui Bom que faz companhia Vou pegar Esse sarco E partiu Mas antes disso Eu vou dormir Porque tá de noite Ai Eu tô morrendo De sono Ah Ah Bom dia Ah Eu tô escutando Todas as Tretas Que acontecem Por aqui Descer aqui Olha lá Bichos doidos Bichos estranhos Vem cá Boa Quase que eu fui Envenenada Por esses Moçatrangos Estranhos Bom Eu preciso Ir A um bioma Bem legal Eu quero ir Num bioma Mais próximo Vem cá Seu vampiro Morre Ó lá Tem um mote Tem aquele bioma Ali Será que eu vou Nesses biomas Será que eu Escolho Um sarco Marronzinho Igual aquele outro Não sei Eu vou pra um outro bioma Acho talvez Esse bioma Que seja interessante Bioma da montanha O que que poderia vir Com bioma da montanha E bioma Da água Será que vai nascer Azuzinho Hum O que que custa Tentar hein Eu vou fazer um barco Bora lá galanteador É a nossa chance De deixar um sarco Lindo Eu não sei Como é que eu vou deixar Aqui Mas Vai ser por aqui mesmo Eu quero fazer por aqui Só se Não sei se aqui Vai ser uma boa Ou faço Por aqui perto mesmo Acho que aqui Fica melhor Tá vendo Aqui embaixo Uai Cadê o galanteador É no nada Tô vendo isso Aqui Olha Olha só O que que tem Ali embaixo Depois Quando eu Voltei os dinossauros Aquáticos Vou precisar De muito Diz aqui Muito Mas eu não vou lá Agora não Acho que aqui Vai ser Perfeito Vou colocar Preciso um pouquinho De Cadê minha pá Aqui Eu não sei se eu tenho Areia aqui comigo Outra coisa Não Não tenho o suficiente Beleza Então vou pegar aqui Um pouquinho De terra mesmo Porque areia é muito ruim Porque ela é terra Bastante terra Beleza Agora eu vou colocar aqui Nessa área aqui Que aqui É bioma de oceano Muito oceano Então Vou colocar aqui terra Beleza Agora É só deixar o sarco E esperar Mas antes disso Eu vou colocar aqui Umas tochas Porque eu acho Que ele vai sentir Um pouco de frio Vou esperar Enquanto eu espero Pegar aqui um pouquinho Mais De Nautilus Preciso de Vários Nautilus Vem aqui Nautilus Vou fazer coleção Olha esse negócio Que é muito bom Uxa Tem um monte ali Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Isso Boa Mais aqui Mais um Nautilus Ai Ai Respirar Respirar Consegui Deixa eu ver Como é que está o processo 45% Vou esperar mais Nossa Está quase Eu estava aqui Apreciando a beleza Do oceano Isso Ou não Não acredito Nisso Esse bicho É o que fica Na água Eu pensei Que ele fosse Diferente Não 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 Ele vai comer Todos os Nautilus Ali E agora Pera Barco Vem cá Ou não Ele vai fugir Olha lá Bicho Bicho aquático Siga-me Ai Vem cá Ai Me come Por favor Não Isso é a maior besteira do mundo Bonnie Ok Bonnie É você Eu quero Bonnie Peraí Cadê ele O petróleo ali Cadê Cadê ele Eu preciso Bonnie Não acredito Que eu deixei Todos os Bones ali Ou não Ah Cheguei 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 Nossa Vamos 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 Pega logo Preciso pegar Esse Bonnie logo Antes que Ele desapareça Corre 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 Vai 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 Sobe aqui Ok O lugar que eu sei que tem Aqui junto com a vaca Ou não vaca Acredito Ah Bonnie 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 Ai Cadê os Bones Aqui Não é possível Ah Gosma Vem cá Gosma Olha Failure Sauros Que da hora O que eu fiz Pronto Arrumei Agora Vou fazer outras coisas Eu preciso achar o Bonnie Oh Saco Sauros Aqui Ficar com um monte Bonnie aqui comigo Agora é só voltar Espero que eu consiga encontrar Os sarcossauros Sarcossauros Aqui Vamos 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 Tô correndo Preciso comer Tô com fome Ah não Tá começando a descer Acho que tá começando a descer sim Vamos Vamos Fazer mais um barco Aqui Vai Quero achar Bora achar Olha Coelacanto Acredito Cadê ele Parece que eu tô escutando ele comer alguma coisa Ah Tá aqui Vem cá Vem aqui Você vai me seguir Me segue Você não me segue Já sei Eu vou alimentá-lo Ui Uuuu Vem cá Ai Eu preciso de carne Ai E agora Vou ter que deixar você em algum lugar seguro Aqui não é seguro Eu caminho Eu vou conseguir Eu vou te explicar